DJ KR, monte nas produções, tamo junto cara, rasga no meio Nós tá no jet, tá de ornete, nós é chavoso no curso, tá de rolete De Juliet, as bandida mexe, e graças a Deus nós tá na condição de chefe Nós vive bem, conta só nota de 100, de Camaro ou de Mercedes-Benz Lamborghini tem também, se veste bem, miso, nude, mil, nós vem Oito ciclone, de Lacoste, rodeado da Vinem Que elas repara quando o tio Antio exala Elas vem jogar na cara, porque nós metemos mala Nós saco o Toro, anda de veloz, tem novo recalcado Cresce o olho quando vê o cordão de ouro Mas não se engane, de Ferrari ou de Megane Nós não tá pra tirar um do 75, é o tsunami Aonde passa recalcado, fica puto Porque o bonde para tudo, é só ostentação e luxo Ostentação e luxo Ostentação e luxo DJ K.R.C.W. every day Esponte seu porra, vai 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Obrigado.